Bom pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. Quatro temas no total, dois deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir. De forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro, ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte, lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título, Rússia ganha força com erro fatal da OTAN. Se tem algo que a Rússia tem apontado desde o início da guerra, é a facilidade com que ela consegue se apoderar de equipamento da OTAN para trabalhar em cima desse equipamento. Tanto é, eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que eu discuti com vocês aqui no canal, algum tempo atrás, já faz alguns meses, um evento que foi organizado pelo governo russo para expor o equipamento da OTAN que a Rússia capturava durante a guerra. Isso serve não só para mostrar para a população o sucesso na guerra, que é um fator importante para a manutenção do moral no país, mas também é fundamental essa captura, por quê? Porque a Rússia consegue desenvolver tecnologia a partir desse processo de captura dos equipamentos, desenvolvendo engenharia reversa. Tanto é que o ministro da defesa, que é o Beluzov, ele praticamente agradeceu a OTAN por isso. Por isso que eu coloquei esse título que a Rússia ganha força a partir de erros fatais, ou desse erro fatal que a OTAN comete, que é deixar a Rússia capturar com facilidade o seu equipamento. Aí trago a seguinte matéria para abrirmos essa discussão. O Beluzov, que é o ministro da defesa, aparece aí na foto para vocês, ele diz o seguinte, a Rússia levará em conta as vulnerabilidades dos equipamentos da OTAN ao criar as suas armas. Um ponto importante sobre o Beluzov, que é o ministro da defesa, é que ele é um economista colocado na pasta da defesa. Quando a Rússia coloca, quando o governo Putin coloca um economista na pasta da defesa, existe uma mensagem muito clara, que é o evidente movimento para fundir o setor produtivo econômico com o setor da defesa, elaborando aquilo que a OTAN tenta, mas não consegue fazer, que é preparar-se para uma economia de guerra, entrar no modo economia de guerra, já que o cenário que vem pela frente é um cenário conturbado, é um cenário conflituoso, a Rússia já se prepara para um casamento entre o setor econômico, o setor produtivo e o setor da guerra, o setor de defesa. Várias vezes eu trouxe para vocês aqui representantes da OTAN falando sobre a necessidade disso. Quem coloca quase que toda semana, ou quase todo dia, essa questão em pauta, é o representante da OTAN, o holandês, o Rob Bauer, que é militar, ele sempre coloca essa pauta, a Europa tem que entrar no modo economia de guerra, a Europa tem que entrar no modo economia de guerra. Mas o fato é que a OTAN não está sabendo fazer, não sabe exatamente como adotar isso. O processo entre eu quero e eu consigo está muito complicado e a Rússia já entrou nesse processo aí, tanto é que um economista no setor de defesa, repito, revela esse movimento russo. E a resiliência da economia russa, muito dela, partindo de um sucesso do setor de defesa, já revela esse desempenho que a Rússia está colocando aí. Trago dois pontos e começo pelas letras vermelhas. A Rússia captura com facilidade o equipamento da OTAN na guerra e desenvolve engenharia reversa, ou tecnologia reversa. Ela consegue capturar esse equipamento, estudá-lo, compreendê-lo em suas potencialidades, em suas forças e em suas fraquezas, naquilo que tem de melhor e que tem de pior, e desenvolve tecnologia baseada em que? Em superar esse armamento, explorando, como o próprio Beluzov colocou, todas as debilidades e pontos fracos dos equipamentos da OTAN. E a Rússia faz isso com uma velocidade enorme, uma velocidade enorme. A própria OTAN, eu já teve representantes da OTAN comentando, e eu já discuti com vocês várias vezes isso aqui no canal, a partir de matérias da própria mídia corporativa favorável à OTAN. Eu trouxe várias matérias falando sobre isso, e que é o que eu coloco nas letras azuis. A OTAN já admitiu, a eficácia de suas armas tem curta duração. Por quê? Porque a velocidade de assimilação da Rússia é muito grande. A Rússia assimila muito rápido os equipamentos, estuda eles, compreende eles muito rápido, até porque uma quantidade grande também está sendo vendida na Dark Web, como eu já discuti com vocês aqui também. Mas ela se apodera rápido desse equipamento, não só o equipamento que chega, até porque setores militares ucranianos, pagando bem o cara consegue qualquer equipamento daqueles que vai parar lá, mas também porque no campo de batalha ela se apodera com muita facilidade desse equipamento, estuda, compreende, desenvolve engenharia reversa com velocidade e consegue superar o que a OTAN coloca diante dela. Diga-se de passagem, uma estratégia que a Rússia usou, e continua usando, mas que gerou muito problema para a OTAN ao longo da guerra, foi essa prática de enxames de drones baratos. A OTAN levou muito tempo para conseguir assimilar isso. O pessoal chama de curva de aprendizado, né? A curva de aprendizado da OTAN é muito problemática. Por quê? Porque ela demorou para conseguir assimilar esse tipo de ataque, e ela ficou muito tempo com a Ucrânia fazendo uso de armamento caro para defender-se de ataques com drones baratos, gerou um desgaste em termos de um lado ataca com arma barata, o outro se defende com armamento caro, isso gera um desgaste diferenciado e vai pesando contra a OTAN porque acaba gastando mais. E o que demonstra o quê? Que essa velocidade de assimilação na OTAN não é rápida. Tanto é que a OTAN, ao longo de toda a guerra, ela fez vários balanços sobre quão problemática é a sua logística. Então é interessante colocar lado a lado esses comportamentos e tração comparativa. Continuamos, letras vermelhas. O economista, o Beluzov, o ministro da defesa, ele disse que todo conhecimento adquirido é compartilhado com a Bielorrússia, ou seja, quanto mais estreitas as relações entre a Rússia e os seus aliados, maior é a quantidade de compartilhamento de conhecimentos ali a respeito das fragilidades da OTAN, até porque a Bielorrússia tem como adversário a OTAN também. A partir do momento em que a Rússia estabelece relações estreitas com a Coreia do Norte, isso também se dá, de forma que não só a Rússia torna-se mais conhecedora e mais portadora de armamento eficaz contra a OTAN, como também todos os seus aliados o fazem. E uma coisa interessante, a Rússia falou que uma das medidas que ela pode tomar caso a Ucrânia receba armamento que a Rússia não gostaria que a OTAN enviasse para a Ucrânia, é a Rússia também municiar os seus aliados, que são rivais da OTAN, com armamento que a OTAN também não gostaria que esse pessoal tivesse acesso. Então isso foi avisado também, não é que a Rússia está fazendo um movimento em segredo, ela comunicou isso. A partir do momento em que a Ucrânia tem acesso a armas enviadas pela OTAN que podem nos colocar em risco, faremos o mesmo. Então isso foi avisado previamente. Não que tenha que avisar sempre previamente, mas a Rússia tem agido de uma maneira muito racional e sempre racionalizando no debate público, na esfera da opinião internacional, os movimentos que ela faz. Isso faz com que muitos países do sul global, boa parte deles, se recusem a sancionar a Rússia e entrar ao lado da OTAN e da Ucrânia na guerra. Por quê? Porque a Rússia vai racionalizando todos os movimentos que ela faz. Isso torna muito mais fácil para os governos justificarem as ações que estão tomando perante a sua própria população. A mídia faz aquele trabalho costumeiramente sujo, a mídia corporativa, para tentar jogar a sociedade contra o governo caso o governo não sancione a Rússia. Mas esse trabalho tem sido bastante dificultado. Letras Azuis. A OTAN queria a Ucrânia como laboratório, inclusive o ministro da defesa da Ucrânia que foi demitido, que era o Reznikov, ele chegou a falar isso. Ele falou isso com todas as letras. Ele foi a público e disse a OTAN pode fazer da Ucrânia um laboratório. Isso foi colocado por ele. E na verdade a Rússia conseguiu fazer da Ucrânia um laboratório porque ela está conseguindo ter acesso a muitas tecnologias da OTAN. Se a OTAN está experimentando a guerra na Ucrânia para testar armas, a Rússia está aprendendo também, está usando como um laboratório, aprendendo a partir daquilo que a OTAN está testando e está conseguindo desenvolver tecnologia reversa, inclusive, engenharia reversa. Eu botei tecnologia reversa, mas o termo mais apropriado é engenharia reversa. Na hora que eu digitei ali eu tinha esquecido o termo. Mas também vale, deu para entender o que é. É estudar as fragilidades e potencialidades de um equipamento e desenvolver um equipamento a partir do conhecimento do adversário. Continuamos nesse assunto por quê? Porque o Zelensky andou falando, tem uma matéria aí do Financial Times, e o Zelensky diz o seguinte, se a Rússia suspender ataques a alvos energéticos, então percebam que a questão da energia na Ucrânia está preocupando o Zelensky, até porque quanto mais próximo a Ucrânia chega, o hemisfério norte chega do inverno, mas estamos falando da Ucrânia aqui, quanto mais o inverno se aproxima, maior é a preocupação do Zelensky. Então ele diz, se a Rússia suspender ataques a alvos energéticos, isso pode levar a negociações de paz. Ele diz o Volodymyr Zelensky, que é o presidente ucraniano, aparece aí na foto para vocês. O que o Zelensky está colocando como algo importante? Vamos discutir isso, porque isso está me preocupando. Podemos abrir uma negociação a partir disso. Ao longo de toda a guerra, eventos como esse aqui foram muito raros, porque o Zelensky sempre foi aquele que várias vezes, inclusive a gente chamou aqui de Napoleão de hospício, justamente, não Napoleão, Napoleão de hospício, justamente porque ele sempre nutriu uma visão despregada da realidade. Ele sempre colocava questões e ponderações que não tinham nada a ver com o cenário real. Ele sempre fazia exigências muito além do que ele poderia fazer. E isso sempre foi apontado, inclusive pelos seus próprios financiadores, que no caso é a OTAN. A Ucrânia não é membro da OTAN, é uma bucha de canhão da OTAN, mas é a OTAN que está bancando. Essa guerra aí ao lado da Ucrânia. Só que o Zelensky falar coisas desse tipo não foi muito frequentemente. Ele abrir possibilidades, porque aqui revela um desespero muito grande. Quando o Zelensky abre chance para a negociação, demonstrando as suas fragilidades, o que ele evitou fazer ao longo de toda a guerra, ele sempre tem uma postura muito petulante, isso revela uma preocupação profunda. Isso revela uma situação de pré-colapso e de preocupação com o Zelensky também, não só porque a energia fragiliza a sua logística de guerra, mas também porque isso afeta a população. E existe uma grande insatisfação com a continuidade dessa guerra. Letras vermelhas. O Zelensky teme que a falta de energia volte ainda mais à sociedade contra ele. E como o inverno se aproxima e a situação fica cada vez mais catastrófica, é muito provável que o Zelensky queira abrir negociações por aí. E lembremos, quando o inverno estiver instalado, as eleições nos Estados Unidos já terão passado, e aí será possível avançar, inclusive os Estados Unidos e a OTAN saírem dessa guerra, permitindo, de uma certa forma, uma paralisação dela, um cessar-fogo, uma cor de paz, seja lá o que estiver colocado, e antes das eleições não, por todos os motivos que eu já discuti com vocês, que representaria uma derrota. Uma fuga dos Estados Unidos da guerra agora é mais uma. O Biden já acumula o constrangimento lá no Afeganistão, naquela batida e retirada que foi constrangedora. Aí mais o episódio da Ucrânia, durante as eleições, sendo que a vice dele é a candidata que concorre nas eleições, vai ficar algo bastante complicado. Mas depois das eleições nada impede. Até porque se o Donald Trump ganhar lá, é possível que ele coloque na mesa essa questão. Pode ser até uma saída, o fato da vitória dele, uma justificativa. Não, ele sempre falou isso, e ele realmente saiu. É perder e sair aparentemente vencendo. Claro que é muito provável que todos os fracassos, caso o Donald Trump ganhe aí, sejam todos jogados na... Eu estou pronunciando assim porque às vezes quando a gente pronuncia o nome dele certo, reduz o alcance. Então tem essa questão na internet também, que é um absurdo. Mas que sendo ele atirar os Estados Unidos da guerra, ele vai jogar a culpa no Biden, lógico. Eu estou entrando, mas se eu estivesse no poder, ele já falou várias vezes, isso nunca teria acontecido. Mas vai ser uma retirada, uma derrota, apresentada como uma vitória. É mais ou menos por aí que a coisa vai acontecer. Tanto é que o plano de retirada do Zelensky, o nome dele é plano de vitória, que é tudo... Uma retirada dessa guerra para a Ucrânia é tudo menos uma vitória. Letras Azuis. A Rússia aceitará um acordo quando a Ucrânia deixar de ser uma arma da OTAN. Aí ela precisa se sentir segura. A Ucrânia não pode ser um membro da OTAN, a Rússia já colocou isso. Precisa haver uma forte desmilitarização da Ucrânia. Não pode haver arma ucraniana ou da OTAN que deixe a Rússia na alça de mira. Tem uma série de posicionamentos ali que a OTAN e a Ucrânia devem ter para que a Rússia tope. no final de guerra. Não pode ter uma série de circunstâncias que colocam a Rússia em risco. Territórios que optaram por fazer parte da Rússia não voltarão a fazer parte da Ucrânia por N motivos, mas o principal é que a Ucrânia perdeu, não pode fazer exigência. E a população também não quer voltar. Então é um desenho complicado e ilógico. Essa guerra termina já engatilhando uma tensão que continua. Essa tensão não vai reduzir na Europa. Continuamos a falar de tensão Europa-Rússia, OTAN-Rússia, porque a Rússia convoca o embaixador alemão sobre a instalação de uma base no Mar Báltico. A Rússia não gostou disso, até porque existem acordos históricos que envolvem ali a Alemanha e quando a Alemanha começa a remilitarizar a sua porção oriental, o seu leste ali, isso fere alguns acordos que foram feitos ao longo da história e a Rússia sentou para conversar sobre isso, porque existe ali uma escalada de tensão. A Alemanha, por força e por pressão dos setores britânicos e estadunidenses, é colocada como também uma bucha de canhão, um país ocupado. Um dos interesses nessa guerra na Ucrânia e nesse movimento no geral de tensão na Europa é afastar a Alemanha da órbita da Rússia, e isso é histórico. Ou seja, esse movimento alemão preocupou a Rússia, porque ela viu ali, primeiro, que se transgrediram algumas combinações feitas ao longo da história de não remilitarizar a Alemanha, a Alemanha oriental não, mas a porção oriental da Alemanha. E, lógico, letras vermelhas, a OTAN prepara uma nova base naval em Rostock para combater a Rússia no Mar Báltico, que são aqueles novos frontes que eu tenho comentado com vocês há bastante tempo. A Ucrânia vai passar como etapa, ela é só mais uma etapa de um processo muito maior. A guerra na Ucrânia nunca foi algo que se fechou sobre si mesmo. Esse episódio na Ucrânia sempre foi uma etapa de algo muito maior. O episódio de Ucrânia passa, mas a tensão continua. Aí tem o caso da Geórgia, tem o caso da Moldávia, tem uma situação no Báltico, tem uma série de situações se desenvolvendo ainda. Então, essa aqui teria a ver com o Báltico, que eu tenho discutido com vocês aqui também. O Mar Báltico está ao norte da Alemanha ali, só para esclarecer. Letras azuis. A Alemanha e a Lituânia também estão construindo uma base militar na divisa com a Bielorrússia. Está ali, Bielorrússia ali é Belarus, e ao norte de Belarus, ali da Bielorrússia, está Lituânia, Letônia e Estônia. A Letônia está ali diretamente ao norte da... A Lituânia está ao norte de Belarus, ali que é Bielorrússia, e tem uma base ali. Por quê? Porque aqueles três países do Báltico ali, Estônia, Letônia e Lituânia, como eu sempre discuto com vocês, tem uma situação crescendo ali. Por isso essa base da Alemanha também, na sua porção oriental, na costa do Mar Báltico, que é uma zona de tensão crescente. E aí eu vou falar um pouquinho, até porque alguns de vocês me perguntaram, e por que está acontecendo e o evento é importante. Eu sempre tento trazer mudanças concretas, propostas sólidas. Como está vindo menos propostas muito sólidas até agora, eu estou trazendo menos. Até porque falar, se fala muito. Agora se fazer, se não se faz tanto. Então, eu fico muito pautado no que acontece concretamente, não no discurso. Porque eu acho mais útil assim, até porque para selecionar o que entra no vídeo, eu vou falar sobre vários temas internacionais, se eu for pegar tudo o que é dito, prometido, ameaçado, eu não vou conseguir dar conta, e vou deixar passar o que realmente acontece. Mas como a cúpula tem uma grande relevância, e tem muita coisa interessante sendo debatida, eu acho que é importante a gente já ir pincelando alguma coisa aqui também, mesmo que ainda não tenha se concretizado. Primeiro que eu trago uma matéria da BBC, mídia britânica, para vocês verem como é que eles apresentam um encontro entre países, de uma maneira completamente desrespeitosa. O Putin reúne os aliados, isso é um encontro dos BRICS. Eles fazem parecer que é uma festa de aniversário do Putin, ou um happy hour do Putin aí, quando é um encontro de países importantes. Então o Putin reúne aliados, aqui eles estão falando da cúpula dos BRICS, para mostrar que a pressão do ocidente não está funcionando. É uma banalização, vocês devem ter visto que a TV, a mídia corporativa está apresentando esse encontro assim. Putin tenta provar que não está isolado. Todo encontro que o Putin faz com todas as lideranças, é uma tentativa dele de provar que não está isolado, é uma coisa completamente absurda. Quando teve uma cúpula dos países africanos lá na Rússia, que foi uma cúpula Rússia-África, boa parte dos líderes foram. As matérias eram a mesma coisa, olha lá o Putin tentando mostrar, os caras estão lá, ele não está isolado. As suas relações com boa parte dos países do sul global, estão muito boas e melhorando cada vez mais. Então a forma como o pessoal coloca de maneira distorcida, é completamente desrespeitosa. Não só em relação aos países, que comparecem a um evento importante, porque as principais lideranças desses países, salvo o caso do Brasil, que o presidente não foi, os caras foram, acho que teve o caso da Arábia Saudita também. Acho que o Mohamed Bin Salman também não compareceu. Agora, as principais lideranças ali foram. Essa foto apresenta o que aí? O núcleo duro ali, que é Rússia, Índia e China. Os líderes maiores desses países estão lá. Então apresentar isso como um evento do Putin mostrando ao mundo que não está isolado é uma coisa completamente fora da realidade. Assim como também é um desrespeito com quem assiste. Mas aí eu também não vou exigir que a mídia corporativa tenha qualquer respeito por a mídia pró ou tã tenha qualquer respeito aí com as pessoas, porque não é muito jogo dela. Letras vermelhas. A cúpula tem discutido os efeitos nocivos das quebras das cadeias. Daí eu vou trazer alguns elementos que têm sido discutidos ali. Quando começar a sair mais coisa concreta, eu também vou trazer. A cúpula tem discutido os efeitos nocivos das quebras das cadeias de suprimentos. E essas quebras... Cadeia de suprimento é esse que vende para aquele que vende para aquele outro, que compra daquele outro, que compra matéria desse, que transforma, industrializa. Vende para um terceiro que depois repassa para aquele, que coloca o logotipo depois. Então as cadeias de suprimentos são essas conexões comerciais que existem. A OTAN, por estar perdendo no jogo da economia global, está quebrando de maneira proposital essas cadeias de suprimentos usando a crise, as guerras, sanções, boicotes, bloqueios. Então ela está tentando reformatar o jogo para não perder esse jogo. A China e a Rússia estão apavorando a OTAN. E o que tem sido discutido é, existe aí um processo de bagunça no mundo, promovida de maneira proposital, que está gerando efeitos nocivos. E os BRICS aparecem aí como um movimento, um porto seguro nisso. Os BRICS ali eu só vou fazer uma observação, uma breve observação. Eu vejo que na rede as pessoas estão colocando muita gente para fazer comentário. Aqui eu vejo menos, mas eu estou vendo em outras notícias. Aqui eu já vi, mas é bem mais raro. As pessoas colocam o B, o R, o I e o C em letra maiúscula, e o S como se fosse minúsculo e algo de plural, porque são os BRICS. Na verdade o S é de South Africa, de África do Sul. Então antes se usava muito o BRIC e o S porque não tinha África do Sul ainda, o S minúsculo. Mas depois que ela entrou, convém, por questão de respeito à África do Sul, colocar o S maiúsculo ali, só fazendo uma pequena observação. Então os BRICS são uma espécie de porto seguro, nessa realidade tempestuosa aí que é a OTAN, essa agenda do caos da OTAN. E essa é uma das principais importâncias dos BRICS, é ser um porto seguro para países que vêm sendo ameaçados e atacados pelas forças britânicas e estadunidenses. É uma plataforma alternativa, a plataforma do dólar, é uma alternativa. Os países que se sentem inseguros naquela plataforma migram para essa. Quanto mais os Estados Unidos usam o dólar como arma, mais pessoas, mais países migram para os BRICS. Letras azuis. A cúpula debate uma plataforma de grãos, e isso é uma discussão que já está acontecendo nessa cúpula que está acontecendo na Rússia, a cúpula debate uma plataforma de grãos para estabilizar os preços, o que é muito importante em um cenário que de ataques de setores britânicos e estadunidenses, setores financeiros, a cadeias de suprimentos de alimentos, esse ataque gera uma crise no setor alimentar, e isso afeta, sobretudo, a população mais pobre. A partir do momento em que os BRICS pensam e discutem uma plataforma alimentar que estabilize o preço da alimentação, isso tem um papel humanitário muito importante. Por isso que os BRICS, cada vez mais, estão se acentuando nas suas movimentações por proporem a estabilidade, a ordem, a segurança no sentido de tranquilidade, enquanto o outro lado, a OTAN, apresenta caos, desordem, estabilidade, guerras. Continuamos, letras azuis. Os países têm reforçado o uso de moedas nacionais, a necessidade do uso de moedas nacionais, e têm frisado isso para se contrapor a uma tese que a mídia vinha apresentando, que é uma moeda única do grupo. Na verdade, o que eu tenho visto são plataformas que os BRICS estão colocando que tentam facilitar a transação entre as moedas específicas de cada país. É facilitar isso sem haver um meio de campo ali, uma transação usando o dólar. Por quê? Porque o dólar é uma arma dos Estados Unidos. Se um país sai da linha que os Estados Unidos querem, eles bloqueiam, boicotam, sancionam, e transacionar por fora do dólar é muito mais seguro. Os países estão vendo isso cada vez mais, estão pensando por plataformas alternativas, mas usando as suas moedas. Uma moeda dos BRICS não foi colocada. Isso não está colocado, que eu tenha visto. Ou não está colocado com seriedade. Letras azuis. A cúpula falou também sobre a entrada de 13 países. Tem especulação sobre isso. Eu, eu particularmente, não vi ainda que países são esses. Se tiverem acesso a essa informação, por favor, me comuniquem. Eu não vi. Eu vi especulação. Agora, eu não vi uma fala oficial dizendo que 13 países são esses que vão entrar na categoria de parceiros. Aí a gente tem que esperar para ver o que pode acontecer. se eu vi falar sobre Bolívia, sobre Cuba. Especulou-se sobre Argélia, mas eu já vi Argélia dizendo que não quer fazer parte dos BRICS agora. Vamos ver como é que a coisa vai se processar. Eu vi também, gente, colocando o Cazaquistão. O Cazaquistão também já falou que não quer fazer parte agora. O México ninguém colocou, porque o México já falou que não quer fazer parte agora. Tem que ver direitinho o que é que vai entrar. Nada impede de entrar Argélia e Cazaquistão, mas eu vi matérias nas quais o governo da Argélia disse que não quer agora. E o Cazaquistão disse que não quer agora. Agora, se a coisa mudou, ou se era uma jogada, é outra coisa. Continua aí. Continuamos. Letras vermelhas. Os BRICS denunciam o uso da agenda ambiental, entre aspas, porque é só o discurso ambiental, para atacar empresas do sul global. Que empresas são ambientais? Essas empresas de quem os grandes gestores de ativos têm ações? Essas empresas que pertencem, boa parte delas, as oligarquias financeiras britânicas e estadunidenses. Essas são ambientais. Essas do sul global não são. Então, essa agenda da governança social e ambiental, tal como ela está colocada, ela virou uma espécie de sarrafo que foi colocado ali de propósito para empresas do sul global não saltarem, com critérios específicos ali, e com critérios muito nebulosos. Porque era uma forma pseudoética de promover empresas autorizadas e não autorizadas eticamente. Eu coloquei a foto do Klaus Schwab aí, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial, porque a gente vê essas discussões típicas do Fórum Econômico Mundial. Que é toda uma groselha ali que vem com um discurso ambiental, inclusivo, tudo tem que ser diverso, tudo tem que ser eticamente respeitador da natureza, mas no final das contas não é nada disso. Porque os setores que promovem a agenda do Fórum Econômico Mundial são os setores mais destrutivos para a natureza, os setores que mais excluem pessoas, que mais exploram pessoas, são os grandes interesses financeiros britânicos e estadunidenses. De forma que ali há um discurso apenas, bonito, um discurso que pega muita gente desavisada. Mas é só isso. Na verdade, o que a gente vê de inclusão real são os BRICS. Ali há inclusão real, estabilidade real. Letras Azuis. Os setores anglo-ianquis miram os seguintes setores da economia, energia e alimentos. Então buscam atingir principalmente aí. sobretudo, se possível, excluir a Rússia desses mercados e excluir a China também. A questão complicada é a Rússia é grande exportadora de combustíveis fósseis, usado por boa parte dos países e para o qual ainda não há substituto sem destruir a economia global. e se quiserem alternativas energéticas, a China virou uma grande liderança. Então escapa da Rússia e cai na China. Coisa muito complicada. A Rússia é uma grande produtora de alimentos. Então atacou-se principalmente aí. Só que os países conseguiram fazer um movimento de antecipação bem interessante. Por falar em alimentos, vamos por falar em China. Matéria da Reuters, mídia corporativa que é do gosto dos senhores algoritmos. Vou acariciar os senhores algoritmos. Preparando-se para um bloqueio chinês, Taiwan traça planos alimentares para tempos de guerra. Está estocando comida, preparando-se para um tempo de bloqueio. Por que essa matéria vem à tona agora? Letras vermelhas. A China enviou um recado aos Estados Unidos ao promover exercício de bloqueio à ilha. Foi o que eu comentei com vocês várias vezes aqui. O líder de Taiwan, que é parte integrante do território chinês, Taiwan é China, mas com autonomia administrativa. O líder de Taiwan fez uma fala dando a entender um processo de independência e separatismo. O que a China fez? Mandou um recado sólido. Cercou a ilha e disse não é assim. separatismo a gente trata desse jeito. O que a China revelou ali? Letras azuis. Os Estados Unidos preparam um cenário militar, geopolítico, para uma invasão chinesa à Taiwan. Só que a China, ela fez ali, ela cercou a ilha dando a impressão de que se acontecer qualquer coisa, ela vai bloquear, ela não vai invadir. Porque é o que os Estados Unidos querem. Aí o que Taiwan faz? Já se prepara para esse cenário. Não de agora, já se prepara de sempre. Mas sabendo que é uma possibilidade muito concreta, a China, a partir dos exercícios que a China tem feito, intensificam esse movimento. E a China faz mais um, promove mais uma ação que não dá aos Estados Unidos aquilo que eles querem. Que é uma invasão. Vamos para o Oriente Médio, por quê? Uma mentira covarde de Israel é desmascarada. Pelo menos até o momento. Trago a seguinte matéria. Matéria da mídia israelense. O Hospital Libanês abre portas para jornalistas com o objetivo de refutar a alegação das forças de defesa de Israel de que o hospital está abrigando um bunker com o dinheiro do Hezbollah. E as matérias que foram publicadas pela mídia britânica, letras vermelhas ali, portais da mídia britânica desmentiram Israel. Disseram que não tem nada ali. Agora Israel olha para um hospital libanês e diz que ali está o dinheiro do Hezbollah. Aí a mídia, a mídia britânica, a mídia com a visão pró-OTAM. Os portais da mídia britânica desmentiram Israel que mesmo assim pode atacar o hospital. As pessoas que trabalham no hospital disseram que não estão mais seguras com isso. Elas não se sentem mais seguras mesmo depois desse desmascaramento dessa mentira contada pelas forças de defesa de Israel. Por quê? Porque na faixa de gás Israel não estava nem aí. Assim como no Líbano também não está. Tem matérias que estão aparecendo que demonstram que Israel está usando muitas armas que não deve contra libaneses também. Assim como fez na faixa de gás. Israel está usando fósforo branco para atacar tropas de paz da ONU. Então Israel não está nem aí. Ele inventa essas histórias e toma como verdade e quem não quiser acreditar é que está errado. Isso aconteceu várias vezes ao longo dessa guerra. Dessa guerra barra massacre. Eu falei para vocês várias vezes aqui de mentiras que Israel contou foram desmentidas e depois Israel continua tratando como verdade. Letras azuis. Sem hospitais o número de mortes aumenta. em gás isso foi uma tática. Por quê? Primeiro que as pessoas muitas pessoas morrem com ataque direto e muitas ficam feridas. Poderiam ser salvas se houvesse hospital. Como não há elas morrem indiretamente por causa do ataque. Então Israel diz nós não matamos. A pessoa não teve acesso ao hospital mas nós não matamos. O segundo ponto pessoas que têm doenças crônicas doenças que aparecem por causa das condições de higiene uma alimentação água suja procura hospital não tem elas morrem. Então Israel faz as mortes parecerem naturais quando elas na verdade são causadas. São as várias mortes indiretas que acontecem. Não é só os caras mortos as pessoas mortas as mulheres as crianças os idosos mortos por ataques diretos. São pessoas que morrem de maneira indireta também. e esse número todo é um número alarmante. Por quê? Porque dadas as condições sanitárias na faixa de gás as condições de saúde falta de remédio falta de alimentação são mortes muito numerosas. Então isso é uma tática de fazer as mortes parecerem naturais quando na verdade são parte da guerra. Por isso que no Líbano já existe um medo sobre isso. Isso não precisa ter uma justificativa racional para fazer o que está fazendo. Ele não precisa ele se dá esse direito natural. Mais uma matéria aí. Alegações de má conduta sexual feitas contra o procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional que é o Karim Khan que aparece na foto. Como ele está atrás de algumas figuras de liderança de Israel políticas e militares lógico que o pessoal vai começar a virar o cesto de lixo em cima do Karim Khan. Isso aí é uma coisa era certo que isso aconteceria. Certo. E essa prática não acontece só e não é só Israel que promove isso aí muitas forças transnacionais e muitos governos promovem essa prática. Vamos despejar o lixo em cima do cara para deslegitimar o que ele fala. Letras vermelhas. O procurador diz que Israel leva a cabo uma campanha de difamação para deslegitimá-lo. É lógico que isso aconteceria. É claro que isso aconteceria. Letras azuis. ele diz o Karim Khan que a sua família também vem sendo alvo de ataques. Por quê? Porque ele leva à frente um processo que está implicando lideranças de Israel cometendo crimes humanitários. Israel tenta de toda maneira impedir que esse processo avance. Letras vermelhas. Isso eu discuti com vocês aqui. Representantes da África do Sul também têm sido ameaçados por denunciar o genocídio em Gaza. Coloquei no mapa para vocês a África do Sul. Inclusive eu falei aqui quando eu trouxe aqui quem eram os representantes que estavam sendo ameaçados pelo Estado de Israel. E aí letras azuis Israel coage pessoas e grupos adversários que o denunciam grupos que nem são adversários muitas vezes mas que simplesmente denunciam os crimes de Israel mas aí já são tratados como inimigos. Israel usa práticas de máfia é prática de máfia que Israel usa. É ameaça é ataque é enxovalhamento da imagem das pessoas. Então o que estão fazendo com Karim Khan é justamente isso. Acho que até isso demorou para aparecer. Até demorou para Israel fazer esse tipo de coisa. Continuamos na região porque 70% mais uma matéria 70% dos moradores do norte de Israel estão pensando em não voltar mais para casa. Esse tipo de matéria aqui que demonstra uma uma sensação de insegurança de uma parte da parcela da sociedade israelense revela que não tem nada do que está se falando sobre uma vitória de Israel sobre o Hezbollah ou sobre os grupos de resistência que o combatem. Aí está uma foto do Antony Blinken que é o secretário de Estado dos Estados Unidos olhando ali preparando uma beijoca com o Benjamin Netanyahu que é o primeiro ministro de Israel. Letras vermelhas existe uma narrativa mentirosa de que o Hezbollah está sendo derrotado e que já muitos até várias vezes eu vejo abordagens pró-Israel dizendo que já foram derrotados que já não sabem o que fazer já estão desesperados e quando a gente olha para o que está acontecendo nada indica isso até comparando com o histórico de atritos entre Israel e Hezbollah não tem nada que indique que o Hezbollah está na boca da morte está quase acabando não tem nada disso porque por causa da morte de lideranças passa a impressão de que o Hezbollah está no final mas não é isso não é verdade primeiro porque o Hezbollah tem neutralizado as tentativas de incursão israelense no território neutralizado com o sucesso e o Hezbollah tem atacado com vigor o norte de Israel a ponto das pessoas não quererem mais voltar para vários locais aquela situação de colonização de Israel de expansão colonial está regredindo em vários pontos porque as pessoas não querem se sentem inseguras elas sentem a sensação que todos sentem estando no entorno de Israel que é isso que Israel faz bombardeios ataques invasões sinal de que de que a situação não é essa que é vendida por muitos setores pró Israel letras azul Israel não consegue avançar por terra no Líbano e existe um drama no norte de Israel a situação é completamente diferente da propaganda sionista completamente diferente trago aí mais uma continuamos na região estamos no Oriente Médio matéria da mídia israelense o Irã diz que está planejando realizar os primeiros exercícios militares conjuntos com a Arábia Saudita no Mar Vermelho isso é um fato importante se ocorrer até agora eu não vi a confirmação da Arábia Saudita mas creio eu que o Irã não diria uma coisa dessa se não houvesse pelo menos uma tratativa em curso aí vocês podem me contra-argumentar tá mas o Irã pode estar fazendo um jogo psicológico pode estar fazendo uma guerra de informações pode ser pode ser concordo eu vou aceitar esse contra-argumento mas eu vou colocar um outro aqui vou colocar uma tréplica que é se as relações estão avançando entre Arábia Saudita e Irã e estão isso a olhos vistos não teria porque o Irã fazer algo desse tipo não teria não seria justificável dadas as relações que estão avançando entre Irã e Arábia Saudita de forma que se o Irã colocou isso na mesa é porque provavelmente existe uma tratativa e se ela existe é algo bem importante porque é um avanço um senhor avanço nas relações entre Irã e Arábia Saudita isso seria péssimo para Israel seria péssimo para os Estados Unidos letras azuis a melhoria dos laços entre Arábia Saudita e Irã por exemplo ajudou a reduzir a tensão no Iêmen já que o Irã dá suporte aos Hutis no Iêmen e Arábia Saudita ataca os Hutis foi naquela conversa intermediada por Oman e China que houve um avanço dessas relações que inclusive reduziram a tensão e o confronto no Iêmen que foi um fato humanitário muito importante que só não foi mais alardeado porque foi a China que intermediou aí a mídia ela silencia sobre essas coisas e aí o episódio pelo menos do dia para mim eu sempre gravo o vídeo 12 horas antes de tornar ele público para vocês então estou gravando no final de tarde início de noite do dia 23 de outubro e o vídeo se torna público para vocês às 8 horas da manhã do dia 24 de outubro que eu até botei esse fato aqui fiz um textinho e coloquei bem pequenininho sempre coloco mensagens muito breves no canal do Telegram de verdade concreta o link está na descrição embaixo do vídeo e coloquei na aba comunidade aqui no YouTube homens armados na Turquia lançam um ataque mortal contra a empresa aeroespacial ou seja setor de defesa da indústria de defesa da Turquia sendo atacada a matéria continuou quatro pessoas foram mortas e 14 ficaram feridas até as informações que eu tenho até esse momento imagens de vigilância mostraram dois agressores um homem e uma mulher com mochilas e rifles e um corpo caído na calçada do lado de fora então assim vamos alguns de vocês botaram comentários sobre isso e eu também pensei em algumas coisas aqui sobre esse fato letras vermelhas o ataque foi feito no momento em que ocorre um evento comercial da indústria de defesa na Turquia está certo o ataque aconteceu em Ankara e o evento acontece em Istambul agora agora tem um fato importante isso pode ter uma relação e normalmente coincidências são muito raras no cenário político e geopolítico porque existe uma disputa escarneçada por mercados de defesa e a Turquia tem ganhado projeção sobretudo com os seus drones então acho que convém observar isso primeiro e segundo ponto que também merece observação isso aqui veio como comentário então eu roubei a ideia porque achei boa a reflexão o ataque ocorre no momento em que Erdogan está na Rússia está participando de um encontro dos BRICS então pode ser um envio de recado também então convém a gente ficar de olhos bem abertos e a gente vem para a América Latina agora vamos falar dos BRICS do encontro dos BRICS mas no que tange a questão da América Latina e no que tange ao que a mídia corporativa está falando sobre o comportamento do Brasil convém esperar essa cúpula acabar todas as informações se confirmarem para a gente fazer uma avaliação mais sólida sobre tudo que está sendo dito mas mas cumpre observar a forma como a mídia corporativa tem se comportado elogiando de maneira muito acentuada o comportamento do Brasil e quando a mídia corporativa elogia boa coisa não é a mídia corporativa elogia Brasil por barrar a Venezuela nos BRICS o que tem aparecido antes da cúpula durante a cúpula e vamos ver se isso se confirma depois da cúpula é que quem puxou o tapete da Venezuela e da Nicarágua para sua entrada mesmo que como parceiro nos BRICS foi o Brasil por causa de situações regionais a questão das atas na Venezuela a questão do desentendimento com a Nicarágua que todos os assuntos que eu discuti com vocês mas se confirmados são muito complicados porque tanto a Nicarágua quanto a Venezuela são forças contra-hegemônicas talvez as maiores forças no sentido de postura as forças mais visivelmente contra-hegemônicas que eu tenho chamado de faróis aqui na nossa região e são países alvo de bloqueios e sanções e ataques dos Estados Unidos de forma que se tem países que seriam fariam bom uso das suas relações com os BRICS seriam esses então se isso se confirma acaba sendo um gol feito pelo Brasil para os Estados Unidos por quê? porque atrapalha o avanço desses países em direção a um porto seguro seria péssimo então é por isso que eu digo vamos esperar para ver o que vai acontecer mas se se confirmar não é bom letras vermelhas tem a matéria aqui né e eu estou falando de matérias da mídia internacional eu nem estou falando só da mídia corporativa aqui do Brasil eu estou falando da mídia internacional eu vi várias matérias sobre isso na mídia internacional muitas delas pegando o que a mídia aqui está dizendo mas na mídia internacional essa é uma discussão que está acontecendo letras vermelhas matérias também trago a matéria antes né Brasil o Lula reitera oposição à entrada da Venezuela nos BRICS isso é o que aparece nessa matéria aqui agora sim letras vermelhas matérias também apontam uma negativa do Brasil para a entrada da Nicarágua no grupo nos BRICS no caso segundo ponto letras azuis os BRICS são um porto seguro para países sancionados a mensagem dos BRICS e me parece que é isso que a Rússia e a China estão trabalhando é a seguinte os Estados Unidos o Reino Unido a OTAN estão no movimento desvairado para boicotar sancionar e bloquear países a partir do momento em que Rússia e China principalmente esses dois liderando os BRICS transformam os BRICS num porto seguro os Estados Unidos fazem o trabalho de empurrar os países para os BRICS por quê? porque quanto mais eles sancionarem e usarem o dólar como arma mais os países vão em direção aos BRICS então não precisa fazer força para os BRICS crescerem os Estados Unidos fazem essa força então Rússia e China usam a força dos Estados Unidos contra ele próprio então quanto mais ele age mais ele se isola quanto mais o dólar é usado como arma mais ele perde força por quê? porque os países vão buscar plataformas alternativas por isso que o BRICS estuda isso a partir do momento em que os BRICS começam a bater porta na cara de alguns países que são muito sancionados o recado passado acaba sendo outro e eu acho que é um recado não muito bom então eu eu acho que tem porque tem uma divergência muito grande ali entre os países dos BRICS quanto ao projeto Rússia e China com uma certa conduta a Índia numa conduta moderadíssima e o Brasil adotando uma conduta muito parecida com a da Índia nesse processo como um todo de receber novos países aí continuamos letras vermelhas Cuba solicitou a participação como país parceiro e segundo matérias a gente tem que ver isso depois do processo concluído porque tem muita especulação e o Brasil teria dado o aval para adesão dado o aval até porque em relação a Cuba não existe nenhuma não existe nenhuma divergência a Rússia não é contra a China não é contra a Índia não é contra a África do Sul não é contra os outros países também não são contra então não é uma pauta que o Brasil não tem que convencer ninguém a fazer isso existe um consenso ali mas contra em relação a Cuba o Brasil não teria tido nada pelo menos é o que a mídia tem dito várias matérias aí e aí letras azuis a presidência dos BRICS passará agora para o Brasil e a pergunta é o que ele vai fazer dado tudo que a gente tem visto como é que vai ser a liderança do Brasil à frente dos BRICS é agora eu confesso aí que é preocupante dado todos os todos os indícios que têm sido apresentados todas as as fragilidades que o atual governo tem demonstrado você vai ver como é que vai ser essa condução aí se ela não vai esfriar o movimento que vinha crescendo nos BRICS os BRICS vinha crescendo como alternativa sob a liderança de outros países à frente da presidência dos BRICS agora o Brasil com a conduta que ele tem tido de freio de mão puxado e uma conduta de esfriar essa questão da multipolaridade porque o governo é extremamente fraco eu não sei como é que vai ser essa condução aí aí é preciso observar porque eu não vou falar antes de acontecer assim como eu não estou falando aqui estou dizendo que são matérias da mídia são especulações é preciso esperar a coisa acontecer para depois confirmar agora por tudo que já apareceu eu acho que é preciso botar as barbas de molho aí e aí terminamos no continente africano por quê? porque a França redesenha os seus planos para a África e esse redesenho já revela a condição frágil da França trago a seguinte matéria a França reúne um conselho de defesa para redefinir a sua estratégia militar e civil no continente africano letras vermelhas a França está retirando gradualmente pessoal militar do Senegal da costa do Marfim e do Gabão eu pintei os três aí para vocês no mapa agora a questão é a seguinte o que a França está fazendo gradualmente e de maneira aparentemente consentida visa antecipar-se a algo pior que pode acontecer de maneira acelerada porque em vários países a França não fez isso e ela foi chutada pode ser que antevendo uma situação complicada especialmente complicada a França esteja rearranjando a sua tática que é não, eu não vou esperar ser chutada porque eu sei que vou em algum momento então eu já vou recolher essas tropas e vou tentar de uma outra maneira manter influência sobre esses países é algo nessa linha porque quando a gente vê a forma como a França foi chutada de vários outros foi justamente um processo muito dramático que foi constrangedor para a França ela foi literalmente chutada os contingentes militares foram chutados o que a França está fazendo aí é uma contenção de danos a sua imagem mas claro é sempre preciso pensar uma coisa ela retira as tropas o seu contingente o seu pessoal mas ela vai repensar as formas de atuação em termos de inteligência e tecnologia letras azuis a França quer se expor menos a ataques e protestos na África que são protestos com um crescente sentimento anti-francês e anti-colonialista a França sabe o que está acontecendo ali e continuamos aí nessa vizinhança porque aí tem países onde ela foi chutada mesmo de fato a França foi chutada Argélia e Níger reforçam a sua cooperação letras vermelhas a parceria com Argélia parceria com Argélia seria muito importante para o Níger para o Mali e para a Burkina Faso na área da segurança por quê? porque quanto mais parcerias na área da segurança os países fizerem bilaterais trilaterais em bloco mas com países da região maior é a possibilidade de conseguirem resolver os seus problemas já que esses grupos rebeldes e terroristas atuam em vários países eles atuam normalmente em fronteira transitando daqui pra lá de lá pra cá quase sempre não respeitando os limites entre um estado e outro então pode-se desenvolver um plano regional e quanto maior o sucesso disso menor é a intromissão da OTAN nos problemas do continente isso é o lado positivo agora a Argélia ela tem algumas divergências muito grandes com alguns países ali que ela precisa resolver para conseguir fazer parcerias letras azuis por exemplo o Mali já acusou a Argélia de abrigar movimentos terroristas e rebeldes tem muita tem muita coisa aí que precisa ser ser resolvida pra que possa chegar mas as iniciativas são importantes as iniciativas tem que acontecer porque se não se resolve o problema da segurança que está ligado a grupos rebeldes e terroristas fora a criminalidade que acontece normalmente com gangues e assim por diante a governabilidade fica mais difícil e esses governos do Mali do Níger e de Burkina Faso revelaram um interesse soberano importante por isso que conseguir estabilizar a situação é importante e aí chegamos ao momento final do vídeo que é o momento de passar o chapéu pedir apoio financeiro para aqueles que gostam querem e podem apoiar o canal para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal de forma que o que mantém efetivamente o canal com este nível de dedicação é o apoio financeiro dado por alguns de vocês a quem eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho estão aí três formas de apoio não estão em ordem de importância todas as três são bem-vindas coloco três para que vocês optem por uma delas aquela que for mais prática para vocês seja lá que maneira vocês escolherem para apoiar o canal vocês apoiam com o valor que vocês quiserem é uma ajuda solidária ajuda quem pode ajuda quem quer e ajuda com o quanto quiser e o conteúdo fica aberto para todo mundo primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma apoia-se está aí o endereço o link o site do apoia-se que é uma plataforma de apoio virtual segunda forma de apoio é pelo pix está aí a chave pix que é uma chave de e-mail tem gente que usa o número do celular tem gente que usa o número do CPF e tem gente que usa o número do CNPJ como chave pix eu uso um e-mail se vocês escreverem digitarem lá na chave pix pix verdade concreta arroba gmail ponto com vai aparecer o meu nome que é Thiago e vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem terceira forma de apoio pelo botão seja membro o botão fica embaixo do vídeo ajuda aqui pelo youtube tem várias faixas de valor vocês escolhem aquela faixa que tiver dentro do valor que vocês quiserem apoiar e repito as três formas são bem-vindas e repito também agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho vou parando por aqui e tchau para vocês